Quero falar com vocês sobre as nossas celebrações pós-tempos... Pós-pandemia, quando acabou a pandemia ainda? Olá, graça e paz! Estou aqui para conversar um pouquinho com você, que é paroquiano e devoto Santa Rita de Cárcia, reunidos em torno do nosso futuro santuário Santa Rita em Londrina, no Jardim Califórnia. Quero conversar com vocês sobre as celebrações eucarísticas desse tempo da pandemia. Ficamos muito tempo só com missas online, você se lembra disso, e não era bom, era o que dava para fazer. Mas agora nós podemos participar presencialmente das santas missas. Nossa paróquia se organizou para te acolher com todo o protocolo, toda a segurança, as equipes litúrgicas, as equipes de apoio, tem trabalhado, se esforçado, para que a gente possa ter celebrações belas e tranquilas, com toda a segurança e todo o rito que é possível ser feito nesses tempos de pandemia. Nós temos aqui as celebrações de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, às sete e meia da noite. Venha participar! Na terceira e na quinta, você já sabe, é às seis e meia da manhã. Então venha participar também. Algumas das celebrações a gente manteve a transmissão online, para que você possa também acompanhar da sua casa. Acompanhe pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Ah, lembra, entra lá e te inscreve também, para você ficar por dentro de toda a programação online do nosso futuro santuário Santa Rita de Cássia. Esse tempo também da pandemia, das celebrações, das atividades, tem sido para nós um tempo de ganho. Ganhamos, por exemplo, com três programas para você. Três programas online, o programa Benção Santa Rita de Cássia, às quartas-feiras, oito e meia da manhã. O programa Live das Famílias, também às quartas-feiras, quinze para as nove da noite. E também o programa chamado Catequeses para a Vida, às quintas-feiras, dez e meia da manhã, para que você possa formar na sua família, conhecer e aprofundar a sua devoção à Santa Rita de Cássia. e ser bem formado na catequese, na doutrina e na fé, para ser testemunha bonita, testemunha qualificada, testemunha inteira, entusiasmada de Jesus e da fé e da nossa igreja. Participe, são programas para a sua casa, para a sua vida e para a nossa salvação. Agora, nesse final de semana, dia 1º e dia 2, domingo e segunda-feira. Dia 1º é de todos os santos. As nossas missas do final de semana. Aos sábados, missa ao meio-dia e sete horas da noite. Aos domingos, dez da manhã, cinco da tarde e sete horas da noite. Para que você possa participar também conosco no final de semana. Também as capelas têm seu horário. Na Capela Sagrada Família, por exemplo, nós temos lá os horários da sexta-feira, sete e meia da noite, do sábado, sete horas da noite e domingo, oito horas da manhã. Que organize e participe também das celebrações da Capela Sagrada Família. As capelas rurais estão com celebrações aos sábados, todos os sábados, sete e meia da noite. Estava falando sobre o dia 1º e o dia 2º. Dia 1º é de todos os santos. Dia 2º é dia de finados. Dia 1º, domingo, as missas para celebração, honrar, elevar os altares do Senhor, os santos. Esse dia também é importante que a gente se prepare para o dia 2º. No dia 2º, a nossa paróquia, a nossa matriz, terá duas missas, dez da manhã e sete horas da noite, com transmissão online. E também a Capela Sagrada Família terá uma missa às oito horas da manhã, na segunda-feira, para que você possa participar com a gente. Como é um dia especial, um dia bonito, o nosso futuro santuário está se organizando para ficar o dia todo aberto, para que você possa vir aqui, nas missas ou fora das missas, e participar conosco de que forma? Venha acender a sua vela aqui no nosso velário, preparado para você. E também deixar aqui um vasinho de flor, para que você possa fazer as suas orações e rezar na intenção das pessoas falecidas. Então faremos juntos esse momento de oração. Eu quero te lembrar uma coisa, sabe, dia 31 é dia de Halloween, e a gente acha bonito se vestir de demônio, de bruxa, sei lá, de quanta coisa boba que a gente quer fazer. Isso não nos pertence, somos cristãos, tá bom? Te cuida com isso. Padre, mas é cultural, até entendo, mas também não é nossa cultura, é cultura importada. A gente precisa tomar muito cuidado dessas coisas que a gente importa, sem saber do que a gente está fazendo direitinho. Ó, nós somos cristãos, dia 1º vamos celebrar todos os santos, vem para a missa, vem rezar. E dia 2 vamos rezar para os nossos irmãos já falecidos, pessoas que a gente amou e tanto também fomos amados por elas. Participemos assim, com segurança, com tranquilidade, com paz, mas com o coração cheio da fé, com o coração cheio de Deus. Quero também aproveitar esse momento para agradecer a você que é dizimista da nossa comunidade, dizimista da nossa comunidade, dizimista do nosso futuro santuário. Por toda a federidade, pelas doações, pela colaboração, pelo trabalho, por participar conosco das promoções. Lembra quanta coisa bonita a gente fez, né? O caldo, a caixa, o box da festa junina, a pizza Santa Rita, tudo muito bonito, tudo muito belo, porque você ajudou, você participou e você colaborou conosco nessas promoções e também com o dízimo, nas doações. Você que participa da campanha Rumo ao Santuário, muito obrigado. Obrigado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que Santa Rita interceda continuamente pelo seu trabalho e por toda a sua vida financeira. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia nunca nos faltará. Obrigado, que o Senhor abençoe toda a sua vida profissional e financeira. Quero agora te deixar a você, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela desição Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua família e a sua casa e seus trabalhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, fique bem, fica com Deus. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL